Há muito o que o Mónaco aguardava por um dia como este. Começa quente, sem o sol a dar grandes tréguas, a apertar cada vez mais. E ainda assim há quem desista da praia, das águas quentes do Mediterrâneo. E aqui fica a esperar por um selo que conta esta história, uma recordação deste momento histórico. Como residente privilegiado, nós habitamos em Mónaco. É um momento tão importante aqui para o Mónaco? Ah, sim, absolutamente. Por quê? Porque nós adoramos o nosso soberano, o Monsenhor, e a sua futura princesa, Charlene. Para os monegascos é um dia especial. Não querem sequer ouvir falar dos rumores que por aqui andam, mas línguas a dizer que a futura princesa teria cancelado o casamento. Nada disso. Ontem houve concerto dos norte-americanos Eagles com a presença dos noivos. E hoje há cerimónia. É um rumores, você sabe, e a jalosidade, mas não é verdade. Vai ser uma ótima partida, você acha que isso? Sim. Este sábado, no dia do casamento religioso, o casal irá descer do palácio, e percorrer todo este trajeto aqui atrás de mim. Irá fazer este caminho num carro ecológico, não propriamente numa charrete, nem num carro de luz. Isto porque o príncipe Alberto é bastante conhecido por ser um defensor das causas ambientais. Fazem então este percurso para depois irem para uma igreja que está a alguns metros atrás de mim, a igreja de Santo Devote. E aí a princesa Charlene irá depositar um buquê de flores, como é já tradição aqui no Mónaco. Turistas são milhares, mexem com a tranquilidade de quem aqui vive e trabalha, e entre eles uma portuguesa de Leiria, há 12 anos no Mónaco. A seguridade, vê-se muito mais polícias, que havia muito tempo, nos dias de trabalho de Paulo. E muito mais gente, não é? Ah, pois. O povo, já há muitos turistas, muito povo, muitos estrangeiros, aqui há. Mas isto para os monogáscos é um momento de grande emoção. Ah, pois é, porque o último casamento que houve aqui foi do pai do príncipe, o príncipe Renier. Em 1956. Pois é, pois é, já faz há muito tempo, a cidade já estava à espera de um movimento como esse aqui. Apesar deste ser um ambiente de festa para o Mónaco, fala-se aqui da crise que se viveu em Portugal. Houve-se falar, realmente não é a primeira preocupação agora nestes tempos, porque é mais o casamento do príncipe que a crise em Portugal, mas houve-se falar disso também. Nas ruas, as cores das bandeiras do Mónaco e da África do Sul, cruzam-se em janelas e montras quase sempre as fotos dos noivos. O casamento civil começa esta sexta-feira, às 5 da tarde, numa cerimónia que será dedicada exclusivamente aos familiares mais chegados. Teremos então amanhã o casamento religioso. Ora, ao longo destes dois dias terão aqui no Mónaco várias figuras do mundo da moda, como o Karl Lagerfeld, mas também do mundo do desporto, porque não nos podemos esquecer que Charlene é uma ex-nadadora olímpica sul-africana. Estão aqui também no Mónaco várias personalidades do mundo da política, como o presidente francês e também o português Durão Barroso. De destacar, quanto à realeza, o cancelamento da família real espanhola, um cancelamento à última da hora. Luís Manso e Nuno Frois, a SIC, no Mónaco.